A aparecidense Pauliane Alves ganhou as redes sociais e passou a ser inspiração para muitos brasileiros após mostrar o processo de emagrecimento pelo qual teve de passar. As imagens compartilhadas mostram uma grande mudança, ao ponto de os internautas chegaram a se questionar se tratava da mesma pessoa. Meu nome é Davi Galvão, jornalista do Portal 6 aqui da redação de Anápolis e se você quer saber como ela fez para dar a volta por cima, se liga no vídeo. Pauliane explicou que sempre foi mais cheinha, mas depois de uma depressão profunda, engordou 40 quilos em um ano e depois mais 30. Ela conta que já chegou a pesar 171 quilos, tendo dificuldades até mesmo para conversar. Foi aí que resolveu que precisava urgentemente cuidar da saúde. Além da cirurgia bariátrica realizada há cerca de um ano e meio, ela conta que teve de passar por uma mudança radical nos hábitos que levava, tanto no quesito alimentação quanto na rotina de exercícios. Apesar de estar feliz com todo o progresso, ela revelou que ainda pretende perder aproximadamente mais 20 quilos antes de atingir o que considera como o corpo ideal, para que possa realizar então outros procedimentos. Na lista, ela ainda pretende realizar abdominoplastia e intervenções reparadoras. E você, o que achou dessa mudança? Gostou desse vídeo? Tem muito mais no nosso canal no YouTube, no site e nas redes sociais do Portal 6. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no nosso canal para não perder mais conteúdos como este. E até a próxima!